Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero. Fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou-o logo embora, falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vocês puderam observar no Evangelho, na liturgia de hoje, nos fala sobre a lepra. A lepra, como está na primeira leitura, são esses vários tipos de enfermidades na pele que, para o povo de Deus, no Antigo Testamento, tinham um caráter religioso. Entre todas as doenças, a lepra era considerada, para eles, a que tornava o homem mais impuro. destrói o homem na sua integridade, na sua vitalidade física, no relacionamento com os outros. É um sinal de pecado e da gravidade desse pecado, de tal forma que as medidas são severas, como você viu na primeira leitura. O isolamento total, as vestes rasgadas, a barba encoberta, os cabelos em desordem, um sininho para anunciar para ninguém se aproximar e gritando impuro, impuro. Ou seja, é colocado fora do acampamento, fora da comunidade do povo de Deus, visando preservar a santidade do povo. A lepra é um sinal do pecado. E o pecado, uma vez consumado, é realmente isso, ele desliga de Deus. Estar fora da comunhão com Deus, estar distante, as curas da lepra nos evangelhos são sinais, são um símbolo, um sinal da libertação do pecado, a prova do poder de Jesus, como nós ouvimos hoje no evangelho. A cura da lepra, operada por Jesus, muito mais que somente reintegrar na comunidade, muito mais do que readmitir, readmissão ao povo, tem um nível muito mais profundo. Jesus, ele, ao tocar o leproso, ele contrai para si mesmo aquela impureza. Realiza-se, então, aqui a profecia de Isaías 53, de 3 a 12, onde Isaías profetiza, ele carregou sobre si os nossos pecados, carregou sobre si os nossos sofrimentos. Jesus, e como um leproso, Jesus também foi colocado fora da comunidade, fora do acampamento, fora da cidade, dos muros da cidade, no local isolado, entre aqueles dois malfeitores, nós aqui contemplamos Jesus crucificado, fora da cidade de Jerusalém. Foi crucificado e foi colocado fora dos muros. Ele assumiu a nossa lepra, assumiu o nosso pecado. Contemplamos aqui Jesus crucificado, contemplamos aquele que assumiu as nossas lepras, assumiu os nossos pecados. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, dele e nele está a nossa purificação. Por suas chagas, diz o profeta Isaías, nós somos curados. E bonito é que, em cada sacramento da confissão, o encontro com Jesus é que acontece. O encontro que cura da lepra do pecado e nos devolve a comunhão com Deus. A comunhão que havíamos perdido e também é o encontro de libertação, é o encontro com a misericórdia. Podemos dizer que, nesse Evangelho, temos aqui alguns passos para que nós possamos nos aproximar do sacramento da confissão, para fazer uma boa confissão. O primeiro deles é reconhecer a condição de leproso. Reconhecer a condição de leproso. Mas não se contentar também nessa condição. O leproso chegou perto de Jesus. Aproximou-se dele. Ele foi ousado. Não se contentou naquela condição. Para nós confessarmos, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer a condição de pecador. Dar o passo de ir até Jesus. Dar o passo de ir até o confessionário e fazer como o leproso. Faça como o leproso. Vá até Jesus. Por mais miserável que seja a sua situação, vá até Jesus. Ir até Jesus como, o segundo passo é esse, o leproso ajoelhou-se. Ajoelhar-se é um gesto de humildade. Ajoelhar-se é um gesto de pequenesse. Esse gesto de pequenesse é aquilo que Jesus fala, que os pequenos terão o reino dos céus. Os que se fazem pequenos. É uma atitude profunda de arrependimento, de reconhecer aquele, que aquele pecado fez em você. ou seja, ajoelhar-se no chão, tocar no seu chão, tocar no seu nada. É uma profunda vergonha de ter ofendido o amor de Deus por nós, mas também uma profunda confiança. E aí nós chegamos no terceiro passo, o pedido do leproso. Se queres, tens o poder de me purificar, tirar as impurezas. É um ato de confiança. Se queres, ou seja, do meu chão, do meu nada, eu acredito, Senhor, na sua misericórdia, na sua compaixão. Se queres, tens o poder de limpar-me dessa situação que me desfigura, dessa situação que me corrompeu, que corrompeu a tua imagem em mim, Senhor, a minha relação contigo, a minha relação com os outros. Se queres, tens o poder de purificar-me. Não quero mais essa situação. Se queres, tens o poder de purificar-me, significa também, Jesus, eu confio em vós. Nós podemos dizer isso nesse terceiro ponto. Jesus, eu confio em vós. E o quarto ponto é justamente isso. É a declaração da própria confissão. É o réu que se confessa, que é diferente dos tribunais humanos. No tribunal humano, se o réu é confesso, ele recebe a sentença e é condenado. O réu, confesso diante do sacerdote, recebe a absorvição, a libertação. É Jesus dizendo, eu quero. Fica limpo. Volta a comunhão plena com Deus, a pureza, aquela alma limpa, pura, antes que estava longe, agora está próximo de Deus e com os outros. Passa-se agora ser uma vida mais integrada com Deus, consigo mesmo, com os outros. Experimenta verdadeiramente o encontro com Cristo, o encontro com a misericórdia, o encontro com Cristo pela ação do Espírito Santo. sai plenamente livre. A promessa de Jesus se realiza. Eis que faço nova todas as coisas. Então, que no dia de hoje e também nessa semana, possamos ficar com essa palavra para nós. não tenha medo. Deixe Jesus tocar você. Deixe Jesus tocar no seu chão, no seu nada e até mesmo reconheça o seu nada, reconheça o seu chão, reconheça que somente Ele é tudo e quanto mais você está longe dEle, mais você vai se tornando nada. E por que ficar longe? Por que ficar distante? como o filho pródigo que nós vemos aqui nesse ícone estava longe. Mas eis que Ele reconheceu a sua distância e voltou-se para a misericórdia, voltou-se para o Senhor. Por que distanciar-se daquele que te ama se eu posso me aproximar? Aproxime-se então com confiança do Senhor. Faça como um leproso hoje. Aproxime-se e reconheça ajoelhando-se com um gesto de humildade, de pequenez interior, do profundo do seu ser, arrependendo-se e quem sabe fazendo uma boa confissão, voltando para a comunhão com Deus, consigo mesmo e com os outros. Peça ao Senhor esta graça. Coloca a mão no seu coração e peça ao Senhor. Senhor, dá-me a graça de viver o arrependimento profundo de todas as situações que têm sido lepra em minha vida, que têm me colocado distante de Deus, distante do Senhor, mas é reconhecendo o Senhor o meu nada, o meu chão, a minha miséria, eu me aproximo de vós. Eu assumo essa condição de leproso, mas confiando na Tua misericórdia, eu me aproximo de vós. Senhor, se Tu queres, podes me purificar. Senhor, se Tu queres, pode purificar a minha mente, meus pensamentos, meus olhares, meus sentimentos, minhas emoções, todo o meu ser. Jesus, eu confio em Vós, confio toda a minha vida, confio todas as minhas misérias, porque com a Tua misericórdia, Senhor, serei purificado. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.